Samba da vida, o amor é melodia, que o coração compôs pra se cantar com alegria. Eu acho que eu faço parte da grande maioria das pessoas que eu realmente não conhecia essa grande mulher. Foi cantando na rádio Roquete Pinto, que foi ouvida por César Ladeira, grande locutor e programador da época. Aí mandou me localizar e me convidou pra eu trabalhar, cantar na Marique Lega. Aí foi a glória, porque naquela época na Marique Lega cantava Carla Miranda, Aurora Miranda, Francisco Alves. Os luminários do canto estavam lá. Foi a primeira a cantar carinhoso de Pixinguinha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cantou também no Cassino Copacabana, no Cassino da Urca e no Cassino Atlântico. Era uma época gloriosa. No meu ver, ela foi uma pessoa que eu espero ser um dia, porque ela foi uma artista complexa. Eu queria sempre ser uma atriz. O que eu gostava de representar, sair fora da realidade, sair fora de mim, viver outros personagens. Ganhou várias medalhas de ouro, no teatro, no cinema e na televisão. Mas o grande troféu que mereceu ganhar foi de amiga. Sempre encaminhou jovens, em quem via potencialidade. Fez assim com Daniel Filho, Ioná Magalhães, Arlete Salles, José Wilker e muitos outros. Eu acho que o que nós vivemos hoje é consequência do que essas pessoas nos trouxeram. Valeu a pena. Obrigado. 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 Obrigado.